Música Sobre skate no ar galera Hoje a gente vai falar sobre bases Depois que a gente fez esse vídeo aqui do lado Depois que a gente fez esse vídeo aqui do lado Onde a gente falava sobre o fake frontside t-slide A galera perguntou bastante sobre frontside Backside, regular, goofy Nesse vídeo a gente vai explicar pra vocês Base certinho, tá galera Então galera, a primeira coisa que vocês tem que saber sobre base É qual é a base que você embala Eu no caso sou regular Eu embalo com o esquerdo na frente E coloco o direito atrás pra dar as manobras A galera que é da outra base, que é goofy Coloca o pé direito na frente Embala com o esquerdo e coloca ele atrás Tem uma galera também que embala Como é uma expressão na gringa que eles chamam de mongo Pé do tail atrás, né Embala com o pé da frente e coloca o pé aqui O ideal é embalar sempre com o peso na perna da frente E embalar com o pé do tail Vai facilitar um pouco na hora de executar as manobras Então galera, eu que sou regular Eu ando com o pé direito atrás Se eu estiver andando com... Nesse sentido pra lá Seria a nole E se eu estiver andando Sweet stance Embalando pra lá Na outra base que seria o switch Eu estarei andando nesse sentido Seria o sweet stance E aqui andando naquele sentido Seria o fake Igual você tá vendo aí As manobras com os nomes Na variação Quando vocês vão dar 180 360 Sempre que você estiver aqui na sua base Ou no caso que sou regular E jogar o olho de front Que eu estiver indo de frente Pro sentido que eu tô indo Vai ser front side Quando eu for de back Vai ser back side Como você pode ver no vídeo O front side olho passando spine No sentido de frente E o back side olho também passando spine Passando ele de costas O sentido que eu tô indo Então galera Em relação a base No momento que você vai andar no corrimão Ou na borda É bem simples Você tá de costas pra borda Ou pro corrimão Vai ser sempre back side Suas manobras Assim como você tá vendo no vídeo aí O back side rock slide Back side rock slide é uma manobra fácil Enfim O rock slide de back Entrei de back Vai ser rock slide Essa questão dos nomes A gente vai explicar depois Porque tem uma diferença dos nomes O pessoal costumou falar no Brasil E o nome certo que a gente fala na grinha A gente vai falar num vídeo mais pra frente Que vocês podem estar vendo nesse link aqui Que não tem nada Porque a gente não fez esse vídeo ainda Mas a gente vai fazer E sempre que eu estiver entrando de frente Pra borda Ou pro corrimão Vai ser front side Igual você tá vendo aí O front side board slide O front side rock slide Tá E se for fake galera A mesma coisa Eu vou dar aqui ó O fake O que eu vou tá correndo O rock slide igual na base Vai ser front side rock slide Porque eu tô entrando de frente Não tem nada a ver com o sentido Que eu tô correndo Uma coisa que tem que prestar atenção também É que a rotação do corpo Não tem nada a ver Se você tá de frente Ou de costas pra borda Como vocês podem ver nesse vídeo Dessa manobra Eu tô dando um fake Back side 360 To fake front side Então não tem nada a ver A rotação do corpo Se eu tô de frente Ou de costas Pro corrimão Ou pra borda Back side board slide Então galera É isso aí Quatro fundamentais No canal sobre skate A gente vai falar sobre isso aí Os fundamentais do skate mesmo Então se você tá começando A andar de skate agora E tem alguma dúvida Só acessar nosso canal Youtube.com Barra sobre skate E mandar sua pergunta